Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand Chaser Classic no canal. Quem fala com vocês é o T2 e bem. Hoje vamos conversar sobre o balanceamento que rolou na manutenção do dia 22 do 12 no Grand Chaser Classic. É o primeiro grande balanceamento que a gente teve no jogo. Eu falo primeiro porque se aconteceu uma vez, tá aberto a acontecer novamente. Lembrando que o jogo ele tá tendo seus personagens clássicos sendo relançados com a desculpa de que eles já estavam sendo balanceados. Mas houve a necessidade de fazer um ajuste geral da Elise até a Mari. Antes de a gente começar a falar de um personagem de cada vez, a gente tem que avisar que existe um guia sendo feito por um coreano. Dizendo exatamente quais skills foram alterados e a porcentagem. Ele tá aí na descrição no primeiro link. Da mesma forma tem uma tradução dessa planilha sendo feita por um brasileiro que é uma montanha. E também tá o link aí embaixo, tá? Eu não vou ficar sentado aqui lendo a planilha falando, pô, 140% de dano a Mari, não vou fazer isso, cara. A gente sabe que tem na patch note destrinchada e agora em português o que foi mudado. Só não tem as porcentagens, né, infelizmente. Mas, além disso, eu vou dar a minha opinião do que eu achei de cada uma das classes, de cada um dos personagens que eu testei, tudo. Beleza? Então, partindo do princípio, vamos lá. A Elise, sem dúvida, é o destaque do balanceamento. De acordo com o patch note, ela teve o dano do combo básico grandemente aumentado, né, menos na segunda classe. Dano do combo ataque na corrida e ataque ao levantar aumentado grandemente. Dano do combo após o salto na terceira e quarta classe grandemente aumentado. Dano de todas as habilidades aumentado, menos a das quartas skills. Porém, dano do combo durante o caminho da espada grandemente aumentado. Adicionado a habilidade rolar e aumentado a velocidade do ataque após o salto baixo mais isso a terceira. Então, assim, o primeiro ponto é o rolar que voltou. Excelente, mano. O rolar, ele precisava voltar para o game que muita gente queria, mas agora ele veio com um CDzinho, né, um cooldown em tempos de recarga de 10 segundos. Achei meio esquisito, porque o Jin, por exemplo, tem sua esquiva sem nenhum tipo de interferência de cooldown, enfim, não um tipo de forma de segurar a habilidade do personagem. Mas a Elise veio dessa forma e é melhor ter a rolar do que não ter, né. Melhor ter nesse jeitinho aí do que não ter nada. A primeira classe ficou muito forte. Sem dúvida, entrou aí no top 5 dos mais fortes do jogo. Sem sacanagem. Aí eles pegaram, pô, falaram mal da Elise, ela tá fraca, então vamos dar uma ajustada. E a primeira classe, sem dúvida, é um monstro em missão, tanto com as skills, quanto com os combos. Realmente tá muito legal e ficou divertido jogar de Elise agora no Great Chase Classic. A segunda classe tá forte também, no combo não foi aumentado o que eles falaram, né. Mas mesmo assim eu senti as skills boas e a personagem como um todo boa na segunda classe. Na terceira classe eu senti uma melhora leve porque ela já era a mais forte da Elise antes, agora ela continuou bem forte. Você tem um meto nas skills e tudo mais, mas a primeira classe tomou o ponto de match forte da Elise, mas a terceira continua muito boa. E a quarta classe, que era bem inútil, tá forte. Tá bem forte, valeu pra jogar com ela. Combo shows, as skills realmente me surpreenderam e eu acho que ficou legal. A Elise como um todo tá muito boa. Ali ele teve aumentado o dano do combo básico da terceira e quarta classe. Aumentado o dano no ataque do salto da terceira classe. Aumentado o dano na maior parte dos ataques de combo, sem mudança no tiro-elfo da primeira classe. Aumentado e reduzido o dano de ataque na corrida, ataque duplo, ataque crítico. Aumentado o dano de ataque com Z após salto duplo na primeira e quarta classe. Reduzido o dano do ataque ao levantar. Aumentado o dano das habilidades de nível 1. Aumentado o dano da maioria das habilidades de nível 2, sem mudança em campo dispensor ou jogo de flash da primeira classe. Aumentado o dano da maioria das habilidades de nível 3, sem mudança na flash da meteoro da primeira classe. Então assim, a Lili na primeira classe, o que eu senti mesmo é que as skills ficaram muito fortes. As skills estão destroçando. Ela já tinha um combo ok, ainda continua ok. Mas as skills estão muito boas. Na segunda classe, que pra muito é a melhor classe da Lili, não senti mudança nem de combo nem de skills, tinha que estar da mesma forma. A terceira classe também tá nessa mesma brincadeira de falar no comentário do combo básico da terceira. Pode ser que aumentaram, mas se aumentaram foi muito pouco. Porque eu na prática não senti diferença não, tá? Nem skill, nem no combo. E a quarta classe, aí sim eu senti uma leve fortificação. Uma força um pouquinho maior, mas nada muito expressivo, tá? Então assim, a Lili dos buffs que ela sofreu, eu particularmente não senti que a minha personagem tem uma grande melhora. Para ela, ela é uma personagem ok e pra mim permanece ok. Então na terceira classe poderia ter sido um pouco mais bufada. Na army, houve o aumento do dano do combo básico, do combo, do ataque ao levantar e do ataque no grupo. Aumentado e reduzido o dano do ataque na corrida e do ataque crítico. Aumentado o dano da maioria das habilidades de nível 1, sem mudança no raio paralisante da primeira classe e flocos de neve da quarta classe. Aumentado o dano da maioria das habilidades de nível 2. Aumentado o dano da maioria das habilidades de impacto atordoante de nível 1, sem mudança em nuvem da morte da primeira classe. Aumentado o dano das habilidades de nível 3. Reduzido a taxa de reparação de MP na habilidade de drenagem. Reduzido a efeitos de redução de defesa e ataque do inimigo na habilidade amedrontar. Reduzido o dano de acertos múltiplos ao acertar vários inimigos ao mesmo tempo com o impacto atordoante. Reduzido a quantidade de MP recuperada com o carrega MP. Então assim, a primeira classe, nossa, ficou show. Ela já era muito forte, pra mim ficou mais forte ainda, com aumento nos ataques e nas habilidades também. A segunda classe não sentiu mudanças e também na terceira classe não. Mas a quarta classe, pra mim, ficou muito boa, gente. Muito boa. Aumento muito alto no combo e muito alto nas habilidades, principalmente, cara. Assim, a quarta classe é a minha favorita da army e eu tava triste que não conseguia jogar com ela. Mas agora ela voltou a ficar totalmente viável e tá, sem dúvida, a melhor classe da personagem agora, a quarta classe. Então aproveite bastante da armazinha. O last teve aumentado o dano da maioria dos ataques em combo, sem mudança no combo 1 da primeira classe. Aumentado e reduzido o dano do combo da primeira classe. Aumentado o dano do combo nas outras classes. Aumentado grandemente o dano da armazenha fiada. Reduzido levemente o dano da nossa shuriken. Bem, aumentado o dano do ataque na corrida, ataque ao levantar, ataque duplo, ataque crítico. Aumentado o dano da maioria das habilidades. Reduzido levemente o dano das lâminas mortais, excerto parabilidades no nível 4. Então assim, a primeira classe continua forte. Não vi autorização nenhuma. A segunda classe tá bufada, mas continua fraca. A terceira classe tá bem forte. As skills e o combo tão dando bastante dano. E a quarta classe tá com as habilidades, né? As skills mais fortes. Bem, o Rai é um pouco delicado, então vamos lá. Aumentado o dano do combo básico, ataque após o salto, ataque ao levantar, ataque duplo. Aumentado o dano da maior parte dos ataques em combo. Reduzido o dano do ZZ cima, ZZ da primeira classe. Aumentado o dano do ataque na corrida e do ataque na corrida após salto. Aumentado o dano da maioria das habilidades de nível 1. Reduzido levemente o dano do poder do inferno da primeira classe. Aumentado o dano da maioria das habilidades de nível 2. Reduzido levemente o dano da glória da terra da primeira classe. E reduzido o dano da justiça selvagem. Aumentado o dano das habilidades de nível 3. Corrido o expor o venenoso, para que se cure somente uma vez cada alvo. Transformação de lobo. Reduzido levemente o dano do combo básico. Aumentado o dano das todas as habilidades. Transformação de neferim. Reduzido o dano do combo básico, ataque na corrida. Após o salto, ataque duplo, ataque crítico e transformação em neferim. Aumentado grandemente o dano da habilidade de nível 1. Transformação em magnus dan. Reduzido o dano da habilidade. Transformação em magnus dan. Aumentado o dano de todos os ataques e todas as habilidades. Então assim. Primeira classe eu senti um aumento muito bom, tá? Eu não gostava da primeira classe no clássico e agora ela está muito legal. E o aumento tanto nos combos quanto nas skills. O lobo teve esse nerfzinho aí no combo e o aumento nas skills. Mas assim, permanece bem fraco, tá? A segunda classe também. Pra mim, né? Muita gente gostava dela, mas eu sempre achei fraca e continua fraca. O neferim realmente foi nerfado. Ainda está inutilizável, tá? Mas ele assim, já era um big monstro. Virou um monstro e agora está ok. Ele tira bastante coisa e tal, mas dá pra entender a decepção de quem joga bastante neferim. Terceira classe maravilhosa. Melhor classe do Ryder. Continua muito forte. A quarta classe agora. Com a lança completa. Eu senti bastante poder nela, né? Agora, o magnus. Meu amigo, esse aí é o protagonista desse balançamento aí, cara. Ele é lezes, nossa. Ele está muito forte. Ele virou o neferim 2. Trocaram de lugar o neferim e passaram para o magnus. É isso, velho. Eu não tenho o que fazer. Vamos lá. O Rona teve aumentado o dano do combo básico, do combo, do ataque na corrida, do ataque após o salto, do ataque ao levantar, do ataque do... Aumentado e reduzido o dano do ataque crítico. Aumentado o dano da maioria das habilidades de nível 1, sem mudança no invocar da terceira classe. Aumentado o dano da maioria das habilidades de nível 2. Dano da habilidade cruzada, estrondosa, levemente reduzido. Sem mudança na defesa mágica da terceira classe. Aumentado o dano da maioria das habilidades de nível 3. Sem mudança em ar astral e tornado das lãs da primeira classe. Benção divina da primeira classe não pode ser usada após 5 alcúmulos. Reduzir o dano da lança mágica 2 durante o modo lança de erudon na segunda classe. Bem, a questão da benção divina, eu acho que é o nerf mais chato que ele tomou. Antigamente dava para ficar spamando isso e sempre se mantendo nível 5. Agora, chegou no nível 5 e tem que esperar para usar desde o 1 de novo depois, né? Então, assim, a primeira classe permanece forte. Não vi mudança nesse sentido. A segunda classe também permanece bem forte. Não vi outro aumento que justifique falar, porra, tá muito forte. A terceira classe houve um aumento no combo, mas as skills continuam sendo a mais forte do jogo, né? Asas paraíso e a quarta skill dele, nossa, é um negócio imoral, muito bom. E a quarta classe permanece forte. Eu tava preocupado porque o Ronan era um personagem muito fácil de tomar um tremendo do nerf, que ele tava extremamente roubado. Mas, deixaram um personagem muito forte e eu gostei bastante disso. A Amy, aumentado grandemente o dano da maior parte dos combos básicos, grandemente aumentado o dano do modo luta e modação, sem mudança no modo novela da quarta classe. Aumentado grandemente o dano do combo, do ataque na corrida, do ataque após o salto, do ataque ao levantar, do ataque duplo. Aumentado grandemente o dano da maioria das habilidades, reduzindo o dano do turbilão de chute da primeira classe e da voadora musical, exceto para habilidades de nível 4. Aumentado o efeito de aumento de ataque da hora da dança, e aumentado a chance de remover debuffs com o Benson. A primeira classe dela teve um aumento expressivo de força, realmente tá muito boa, tá bem utilizável. Mas, assim, não é a Elézis, mas, cara, do que tava antes, meu amigo. Tava na hora mesmo, precisando de um buff. A segunda classe teve um aumento leve de força que eu senti. A terceira classe teve um aumento de força muito bom, tá? Porque a terceira classe, ela também tava bem fraquinha. E a quarta classe, que já era a melhor dela, teve um aumento leve, tá? Tanto em skills, quanto em combos. Bem, o Jim, é a minha preocupação, porque é meu bem, né? Achei que iria tomar um tremendo do nerf, mas vamos lá. Aumentado o dano do combo básico e do ataque duplo. Reduzido o dano do ataque crítico. Aumentado o dano da maioria das habilidades, dano da investida de lopardo da quarta classe levemente reduzido, exceto para habilidades de nível 4. Aumentado grandemente o dano do combo básico na primeira classe. Reduzido o dano da fúria de tempestade, palma de buda, palma cruzada, disparo de assura. Aumentado o dano do combo da segunda e quarta classe. Aumentado o dano do ataque na corrida. Aumentado o dano da maior parte dos ataques após o salto. Reduzido o dano do zezima durante o salto da primeira classe. Aumentado o dano do ataque ao levantar. Reduzido o efeito de aumento de ataque de taxa de dano final aumentada devido ao aumento de outras fontes de dano após a atualização. Dano do combo durante a ascensão divina grandemente aumentado. Então assim, minha opinião é sincera. Primeira classe tá igual. Talvez um aumento no combo dê pra ser sentido, mas tá igual. Segunda classe, tá igual. Terceira classe, tá igual. E quarta classe, tá igual meus amigos. A quarta classe a galera falou que tinha sido nerfada as posturas e tal. Mano, tá a mesmíssima coisa. Continua arrancando pra caralho. É claro que, beleza, seu dia tá muito forte. Mas mesmo assim ainda continua sendo, aplicando o dano muito alto. Então, perfeito. O dia continua. Show. Sighart. Teve aumentado o dano do combo básico, do combo, do ataque na corrida, do ataque ao levantar e do ataque crítico. Aumentado e reduzido o dano do ataque após o salto. Ataque durante posição de declaração e ataque crítico. Aumentado o dano de todas as habilidades. É certo. Para a habilidade nível 4. O Seag foi uma surpresa, tá? Para mim ele tomou um buff quase igual ao Deleuze, né? Ele tá um pouco atrás, mas é um buff muito alto, cara. A primeira classe teve um aumento muito bom na força dele. Tanto nas habilidades quanto no combo. Tá muito bom utilizar a primeira classe do Seag agora. A segunda classe teve um aumento de força perceptível também. Mas a terceira classe continua igual. E a quarta também continua igual. Então assim, a primeira classe dele voltou a destruir como eu destruía antes. E para quem é fã do Seag, realmente foi uma boa surpresa aí. Uma grande surpresa para o personagem que acabou de ser relançado aí há pouquíssimo tempo. E para fechar, a Mari teve aumentado o dano de maior parte do combo básico do ataque ao levantar, sem mudança no combo nível 2 da primeira classe. Aumentado e reduzido o dano do combo, ataque na corrida, ataque pós-assalto, ataque duplo e ataque crítico. Aumentado o dano da maioria das habilidades nível 1. Levemente reduzido o dano de raios destruidor da primeira classe. Aumentado o dano da habilidade nível 2. Aumentado o dano da maioria das habilidades nível 3, sem mudança em raio e laser nível 2. E clima nuclear da primeira classe. A Mari já era uma pessoa mais bem ok para quando ela foi lançada. Ela tinha um ponto ou outro ruim. E sinceramente, um dos pontos ruins foi melhorado. Então, tipo, a primeira classe continua boa, igual. A segunda classe continua muito forte. A terceira classe continua a mesma merda que estava antes. Mas a quarta classe teve uma melhora nas skills. Agora o zero absoluto está utilizável, né? Olha que legal. Mas o combo continua igual. Mas as habilidades da quarta classe são ótimas. Então, assim, fazendo um panorama geral, o balanceamento veio perfeito. Assim, ele pegou onde poderia pegar e melhorar. É claro que o Neferim tomar um nerf foi um ponto muito chato. Mas, ao mesmo tempo, eles melhoraram o Magnus. Para uma surpresa da galera, né? O Magnus é uma transformação tão interessante que nunca tinha sido valorizada. Agora ela pode se tornar viável. A Amy poderia ter sofrido um pouco mais de buff. A Lily poderia sofrer um buff também. E até a Mari. Mas não aconteceu. Mas o que a gente queria mesmo, que a gente está reclamando desde o início do game, né? Do retorno do Great Chase. Ela tomou o seu buff. Então, sensacional, gente. Finalmente chegou o que a gente queria. Se é que deu uma melhorada. Então, assim, muito feliz com toda essa novidade aí. Beleza? Então é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam do balanceamento. Os links estão aí na descrição do vídeo. E já sabe, a gente se vê em um próximo episódio. Valeu!